Torcedor botafoguense, muito boa tarde, pensa que acabou, acabou não, irmão, voltei aqui, ó, bastidores da arquibancada honrando as cores do Brasil de nossa gente, pintou a informação, pintou a equipe dos bastidores nesse sábado, aqui em tempo real. Então, vamos lá, gente, vamos direto ao assunto, aqui o papo não faz curva, papo reto, direto pra você, seguidor dos bastidores da arquibancada. Rapidamente, você que não é inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho das notificações e receba aí em tempo real o conteúdo raiz do Botafogo de futebol e regatas no YouTube. Zahavi, quem diria, Zahavi, se oferecendo pro Botafogo, vou falar daqui a pouco aqui, hein, peraí, 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 peraí. Antes disso, vamos lá, notícia de primeira, Edgar Júnior não vem mais pro Botafogo. Seguinte, John Textor vetou os 200 mil dólares, cerca de um milhão, que seria pago aí, né, pelo empréstimo do atleta, e mediante isso o Botafogo não vai botar o Larjan na mesa, John Textor disse não. Mediante aos fatos, essa transação não acontecerá. A notícia de hoje, Giovanni Gonzalez, lateral direito do Mallorca, já pediu a liberação, nós cravamos aqui, é o seguinte, também pode ser que o clube espanhol, pelo que a gente se certificou, possa pedir uma compensação financeira. Se essa compensação financeira forrasa o Botafogo, que a verdade é a seguinte, gente, vamos dar o papo reto aqui. Nesse primeiro semestre, nessa primeira parte do ano, o Botafogo não pretende dispor de Larjan para contratações, só jogadores que estão no mercado. Um exemplo, um centroavante que está livre no mercado, que não precisa aportar dinheiro, o Botafogo pode sim abraçar. A questão toda é a seguinte, o Giovanni está bem encaminhado, o Giovanni Gonzalez, pelo que a gente se certificou, está bem encaminhado, o Botafogo realmente, o atleta deseja vir, o Botafogo deseja ter o jogador, somente precisa chegar num denominador comum com Mallorca. Agora vamos falar do Zahrabe. Olha só, gente, é o seguinte, ele declarou arrependimento por não ter vindo para o Botafogo, estaria disposto a vir para o Botafogo, mas só que o salário dele é muito alto, e o Botafogo, pelo que eu apurei, sinceramente, pode ser que o Zahrabe venha jogar no Botafogo, mas com a recusa dele inicial, o Botafogo realmente deixou, falou o português claro, sabe aquela mulher que você está interessado e que você perde o interesse? É basicamente isso. Então, o Botafogo, a princípio, como que seria essa vinda do Zahrabe? É muita grana também, o salário dele é alto. Ele estaria disposto realmente a jogar no Botafogo, é um desejo dele, a notícia realmente procede. Mas e aí, torcedor do Botafogo? Como que você vê esse interesse do Zahrabe? De ele ter se arrependido, de querer jogar no Botafogo? Deixe a sua opinião nos comentários, pois a sua opinião é muito importante para nós. Pintou a informação, pintou a equipe dos bastidores da arquibancada, papo direto e reto para você. Um forte abraço a toda a torcida do Botafogo em todo o Brasil e no mundo, e a qualquer momento podemos voltar com novas informações aqui no canal do Torcedor Botafoguense no YouTube.